Abertura Dona Florinda chega no pátio com muito frio e vê Chaves sentado na escada, pensativo. O que você está fazendo aí? Estou sentado. Ora, isso eu já sei. Então por que pergunta? Olha que Chaves não seja grosseiro. O que eu perguntei é o que faz com que você fique aí sentado. Ora, aquilo com que se senta todo mundo. Claro. Dona Florinda vai a caminho de casa, mas resolve voltar. Ainda está fazendo um pouco de frio? Um pouco. Mas você está desabrigado? Um pouco. Está tremendo. Um pouco. Um pouco, um pouco. Parece disco quebrado. Um pouco. Chaves, você está me gozando, é? Um pouco. Não, não, não. Eu não te bato porque está muito frio para tirar as mãos do avental. Mas espera só até chegar o verão. Ela vai sair, mas volta novamente. E de novo, ela volta para falar com Chaves. Já estamos na primavera. E eu que culpa tenho? Era um comentário. Olha, Chavinho. Sabe qual é o melhor remédio contra o frio? Sim, o calor. Bom, eu ia dizer que era um exercício, mas... Você tem razão. Você gostaria de ter dinheiro para comprar um agasalho, não é mesmo? Não. Não? Não, se eu tivesse dinheiro, eu preferia comprar comida. Dona Florinda caminha até o meio do pátio. Parece ter uma ideia. E para. Ela tira uma moeda do bolso. E a coloca no chão. Chaves? O quê? Vem aqui. Para quê? É que eu quero lhe falar uma coisa. Chaves! O quê? Tem uma moeda ali caída no chão. É verdade. Sim. É. Bem, mas o que espera para ele pegá-la? Eu porque se foi a senhora que encontrou. Não, 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 Chaves, foi você que encontrou. Não, a senhora viu primeiro. Não, Chaves, você estava sentada. Chiquinha sai de sua casa e vê a moeda. Ela é sua. Ela pega a moeda e sai. Dona Bruna Bruna, eu vi. Oh, menina, vem cá. Você viu só, Chaves. O quê? Ora, a Chiquinha acabou levando o dinheiro. Mas a culpa foi da senhora. A moeda estava aí. A senhora não pegou? Ai, mas como você é burro, Chaves. O que eu queria era que você pegasse. Dona Clotilde chega. O que tem que ser o Chaves a fazer tudo? Hã? Por que a senhora mesma não pega? O que foi que disse? Ah, o que disse? A senhora estava dizendo, por que não pega, oh? Escuta, Chaves, o que ela estava mandando você pegar, hein? Dinheiro. Tá vendo? Dinheiro, ora, por que não pega a senhora? Isso, a senhora podia pegar e... Espera, você disse dinheiro? Sim, uma moeda que estava jogada no chão. Ah, e de quem era? Dela. Agora eu não entendo mais nada. Pois então volte para a escola. O quê? Se a senhora não sabe do que estamos falando, por que é que se mete? Bom, é que como a senhora sempre pega o Chaves para lhe fazer todo o serviço. Hum, sim. E a senhora não. Bom, mas só de vez em quando. Ah, toda hora. Não, é que eu... Isso é porque todo mundo abusa, porque sabe que eu sou pequeno. Sim, mas eu só... É, eu perdoo. Já ouviu falar dos direitos universais da criança? E o que isso importa? Claro. Como a senhora já está muito longe do tempo em que era uma... Sabe a quantas andamos? A senhora, quando muito, a cinco cruzeiros a dúzia. Eu perguntei se a senhora sabe que dia é hoje. Ah, eu sei. É segunda. Não. É muito mais do que só segunda. Terça? É muito mais importante. Hoje é 12 de outubro. Sim, o dia da criança. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso! Estou muito bem! Obrigada! Obrigada! Momento, momento! Porém, no entanto, há uma coisa que me preocupa profundamente. Vocês sabem quem inventou essa história de que existem os nossos direitos, os direitos universais da criança? Você sabe? Eu não sei! Os adultos! Nossa! Os direitos universais da criança foram inventados por adultos? Sim! Pois é, pois é, pois é, pois é! Essa é a verdade! E quem são os adultos? É a gente grande! Ah, portanto o professor Girafales é um super adultíssimo! Não! Bom, sim! Mas não porque é alto, mas porque é velho! Claro, porque se fosse pelo tamanho, então o Nhonho seria um adulto horizontal! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Depois você reclama que eu te bato! Não mexe comigo! Tá bom, mas não se irrite! Eu só estava tentando dar um exemplo daquilo que é um adúltero! Adulto, Chaves! Adulto! Isso, 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 isso! Bom, isso eu já entendi! Adultos são pessoas como o professor Girafales, como a bruxa do 71, como o meu pai, como Dona Florinda! Dona Florinda também é adulto? É claro! Que adulto era habilidade! Mas era isso que eu estava dizendo! Nós devemos estar prevenidos, preparados! Sim, temos que acusar todos! Isso, 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 isso! Escuta, Poppes, me diz uma coisa! O quê? Quem é que devemos acusar? Todos os adultos! Isso, 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 isso! E para quem nós vamos acusá-los? Ora! Para os outros adultos! Isso, 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 isso! Não, não, não! Esperem, por favor! Será que não perceberam? Vocês nunca pararam para pensar que algum dia todos vocês também chegarão a ser adultos? As crianças ficam muito assustadas com a revelação de Chiquinha. Isso é horrível, 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 horrível e horrível! Sim, eu sei que é difícil de aceitar, mas... Assim é! Pois eu acho muito difícil imaginar como eu serei quando me tornar um adulto! Ora, igualzinho ao seu pai! Não, nunho, não deixe que te insultem assim! Olha, 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 Pops! Quando você crescer, vai ficar igualzinho à tia Florinda! Só estou faltando os bobs! Ah, é? Ora, pois eu vou te acusar de estar agindo! Calma, calma, por favor! Não vamos bagunçar a reunião! Por favor! Por favor! Isso é coisa séria! Bem, estávamos dizendo que devemos estar preparados porque toda essa história de dia da criança pode ser uma armadilha! Mas que tipo de armadilha? Por exemplo, nos organizam muitas festas, não? Sim! Mas quem é que escolhe os artistas que deverão participar dessas tais festas para nós? Quem é? Quem? 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 Os adultos! Sim! Sim! É verdade! Ai, temos que acusar a todos! Esses adultos passam todo o tempo falando dos grandes sábios que passam a vida inteira investigando e se zango quando a gente quebra os brinquedos para investigar como funcionam! Temos que enfiar todos na cadeia! Adultos vivem sujando todinho a cidade e depois dão madura porque não lavamos as mãos! Vamos castigá-los deixando sem recreio! E eles dão bolo pra gente, mas fazem a gente comer todas as verduras! Os vão pingar 10 anos de prisão perpétua! Escuta, Paty, o que tem de mal as verduras? Não, as verduras não tem nada de mal, não! Então o quê? O mal é ter que comê-las! Não! O mal é não ter o que comer! Nisso eu sou obrigado a concordar com Chaves, porque comer é a coisa mais maravilhosa de toda a Terra! É, por isso que você está assim tão gordinho! E é por isso que você está tão sequinha! Eu só quero porque eu como bastante! Eu tenho que comer! Eu tenho que comer! Silêncio! 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 Que sejam fuzilados! Sim! Todos olham para Pops! Mas só um pouquinho, né? Eu tenho que comer! Eu tenho que comer! Eu tenho que comer! O que é que é que é que é o que é? Ainda parece um filhote de coruja, vocês ficam aí! Na casa de seu Madruga as crianças discutem Mas o que foi que você disse? Me escapuliu Esse escapuliu, é, na próxima vez vai ver o que vai escapulir E preste atenção todos vocês Outro escândalo como o que acaba de aprontar E dou por terminada a assembleia, entenderam? Sim, sim Primeiro, antes de tudo Temos que ter compostura Mas o Nhonho não tem compostura Quem disse? Ele tem gordontura, Léo Chaves, por favor Quem é ele? Por acaso, por acaso não escutou o que eu acabei de dizer? Sim, mas é que, na verdade... E além disso, por que você se mete com o Nhonho? Isso mesmo Isso, claro, diga por quê Bom, é que, na verdade... Já não te disseram que não se deve rir das pessoas? Já disseram? Bom, mas é que, na verdade... Principalmente quando tem defeitos físicos Principalmente... O quê? Pops, por favor Mas o que é isso, menina? Que coisa? Por que será que todos vocês caem em cima do Nhonho? Por quê? Por quê? Será que é só porque ele é feio e gordo? Olha, a Chiquinha... Só porque ele é um pobre idiota E não tem capacidade intelectual para se defender? Chiquinha... Peraí... Só porque sabem que ele é um ser inferior? Chiquinha... Hã? Ele já tá bom, né? Ah, tá legal E você, Chaves Por que você não ri da Pathy? Porque não encontro nenhum único defeito físico nela Obrigada, Chavinha Não tem por onde Por isso que eu gosto de você Viu? E além de tudo, é esperta Obrigada, Chaves Não tem por onde Chiquinha fica nervosa Vai, vai, vai Chega disso Vai, sai daí Vai, vai, vai Continuem assim e vão ver, hein? O quê? O quê que eu ia dizer? Eu perdi o fio da meada com isso? Onde é que estávamos? Aqui, na sua casa Escuta, Pops O quê? Não deixe de me convidar para a estreia do seu cérebro Ensinua que ainda não estreei meu cérebro? Quer dizer que ele ainda está novinho, novinho Desse jeito eu vou terminar me passando para o lado dos adultos Não, não, não Dá ordem aqui, hein? Silêncio, por favor Eu já disse silêncio, por favor, tá? Falávamos dos direitos universais Eu sim uso o meu cérebro Sim, Chaves, sim Você usa o seu cérebro Falando dos direitos universais E eu uso ele para botar o meu gorro Escutem aqui, por favor Por favor, agora Encarecidamente eu suplico Quem quiser tomar a palavra tem que levantar a mão Entenderam? Está bem, Nhonho Tenha a palavra Posso ir ao banheiro? Está bem, mas vá depressa, Nhonho Depois vocês me contam, hein? Nhonho sai Falando então dos direitos... Escuta, ali onde foi Nhonho Não é o banheiro, não É a cozinha Ele logo vai perceber o engano Eu não sei não, hein? Lembre-se que lá também tem uma saída de gás, não é verdade? Sabe-se lá o que ele vai fazer na estufa? E depois, em vez de apertar a descarga Ele ligar um dos queimadores Ah, deixa, deixa, Chaves, vá, deixa Agora preste atenção que eu estou tentando explicar, sim? Sim Bom, tá Pelo visto, ninguém mais vai querer tomar a palavra, não é? Não, eu não quero, não quero E quem disse que ninguém mais quer tomar a palavra? Ninguém levantou a mão E a Serafina? Ah, sim O que você quer perguntar, sua estúpida boneca? Puxa Ela só está querendo saber se eu, para ela, sou um adulto Sim Vocês viram? Quer dizer que também existem adultos simpáticos Ai, não é possível Ai, não é possível Nho Nho volta, parecendo estar aliviado Ele passa por todos e senta no sofá Já? Já Chaves vai até a cozinha Abre a porta E se assusta com o que vê No pátio As crianças marcham em protesto Cada uma segura uma placa O professor Girafales chega Você pode saber o que significa isso? Estamos fazendo uma manifestação pacífica Em favor da criançada E contra a adulterada O professor começa a examinar as placas Bem, 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 bem E essas letras significam o que? Sim Minha mãe é mima Mas como você é tonta, Popis Não, professor Isso quer dizer melhores mestres, melhores meninos Pois me parece muito bom Sim, mas também quer dizer outra coisa E o que quer dizer? Menininhas medem meio metro Nho Nho Isso é uma coisa séria E essas letras têm algum significado? Mas é claro Exigimos melhoras pela liberdade Mas eu pensei que queria dizer outra coisa O que? Esse mestre parece linguiça O que? Me escapuliu Me escapuliu Saibam de uma coisa, crianças Eu estou de acordo com vocês Sim Acho que o que estão fazendo é muito certo Mas acho que estão se esquecendo De que há adultos Que também merecem consideração E se vocês compreendem isso Eu estarei sempre com vocês Podem crer E por isso eu Lhes rendo uma homenagem Ah, sim? E o que vai dizer? Que o melhor que há no mundo São vocês Crianças Então eles cantam uma canção Sonhei essa noite com a parada das crianças E vi a banda de música passar E ao lado de toda essa alegria A criança da sorria com vontade de pular Depois o Mickey Mouse apareceu E acenou pra todo mundo Que veio participar É aqui É aqui O maior auditório do país É aqui É aqui O dia da criança é aqui Sonhei que o SBT tinha feito uma parada E vi com emoção a plateia que assistia E aí essa gente que dançava sorria E gritava como nunca vi ninguém E quem dela não participou Tristinho então ficou Esperando ano que vem É aqui É aqui O maior auditório do país É aqui É aqui Isso, isso, isso O dia da criança é aqui Sonhei essa noite com a parada das crianças E vi a banda de música passar E ao lado de toda essa alegria A criançada sorria com vontade de pular Depois o Mickey Mouse apareceu E acenou pra todo mundo Que veio participar É aqui É aqui O maior auditório do país É aqui Isso, isso É aqui O dia da criança é aqui